Olá e seja bem-vindo, eu sou o Aka, essa é a nossa campanha de Reward the Mac Empire Strike Back Senhores, estávamos indo muito bem aqui, obrigado na construção da nossa energia geotérmica e tudo mais Mas infelizmente veio uma raid, uma raid bem grande, agora eles estão atacando com búfalos É a primeira vez que eu vejo isso, um ataque com búfalos Vamos tentar sobreviver aqui, vamos ver o que dá pra fazer Eu vou esperar esses caras comerem, tá? Ah, você está ali comendo, o Aka, você está comendo? Deveria Come on man, come on, come on, come on Hora de comer Eles ainda não estão atacando, eu acho Ok, na verdade estão sim Ok Você, você e você, vem, precisa de vocês aqui em cima Eu vou jogar na velocidade 1 Tentar ver o que está acontecendo aqui É, eles ainda não passam lá em cima assim, extraordinário esse cara passar aqui Porque esse shield não protege ele Esse cara também vai passar aqui, hein Legal Não, what? Seu Aka e o Sérgio Coral O Sérgio Coral tem um rifle de longa distância Se você, venha pra cá Mister Winnie, venha pra cá Ok Calma, 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 calma Do nada eles resolveram atacar aqui, né? Faz todo sentido Vamos lá, O Aka Vamos arriscar você Hum Ok, correu Vocês vêm aqui pra fora também Acerte esse cara aqui Come on O Sérgio não vai conseguir acertar ele Opa Hello there Você era o cara que eu queria recrutar? Eu tenho a impressão que sim Night Owl, complicado e tudo mais Como que está a sua saúde? Trivial, facada, etc, etc Estômago É Dá pra te salvar Hum, eu não tenho Eu não tenho medicina Holy crap Bom, isso aqui está sem dono Deixa eu designar isso aqui pra prisioneiro Deixa eu ver como é que vai ser Vão ser as coisas aqui Você venha capturar Esse cara Acho que o Mr. Vini não vai conseguir atirar não Ok Vamos fazer o que vocês quiserem fazer Perfeito Capturou o cara Legal Ok Tem medicina ali em cima Holy crap Isso é muito bom Ah, não Mr. Vini Venha levar isso aqui Vou mandar dar um rearm Out rearm Pronto Ok Esse cara aqui Ele é um prisioneiro Eu quero que ele tenha medicina Shatter and Recruit E eu adoraria Recrutar ele Sinceramente falando Sérgio Coral O que você está fazendo? Não Caramba Vai pegar medicina O que você está fazendo? Pronto Agora sim Sérgio Coral Yay Temos um gerador geotérmico Esse lugar aqui Que ela está como no roof area Expand build roof area Clear Build roof area É, na verdade Eu quero isso aqui tudo Não, não, não É isso Não, bota Eu quero no roof area Spand no roof area Ok, isso aqui Deixa eu abrir isso aqui Antes que isso aqui aqueça demais Está em menos 22 graus aqui Acho difícil aquecer Mas enfim Legal Legal, legal, legal Agora nós temos um gerador geotérmico Olha a nossa bateria Que coisa linda Que coisa linda Vamos ativar isso aqui tudo Mas teremos problema com isso aqui Vamos lá Aqui no fundo Tá Em vez de batata Eu quero plantar Onde está ele? Lúpulo O que que o lúpulo faz mesmo? Elaboração de cerveja Ah, cerveja Ok Eu não quero nada disso Na verdade Ah, eu não tenho tecnologia Necessária Para fazer devil strand Definitivamente eu quero isso aqui Então eu vou plantar Na maior parte Vou plantar um pouco de algodão Algodão, algodão Ok Talvez Talvez eu ir plantando um pouco de lúpulo Não faça mal também Ok Aqui no meio Eu gostaria de plantar Alguma Alguma coisa Boa para comer Batata mesmo Batata, 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 batata Perfeito Aqui Eu vou plantar Arroz Para ser rápido Eu tenho um Algum tipo de planta diferente Quer saber? Vou plantar em dois lugares arroz Calma Arroz Ok Nesse lugar aqui Eu vou plantar Rio Root Rio Root E aqui em cima Rio Root também Perfeito Depois a gente pode mudar isso Mas por enquanto é isso Legal Perfeito Extraordinário O que é isso? Mr. Vini Come on Come on Não vai matar O Thunder Pelo amor de Deus O Akas está lá de fora Felipe Tem como eu parar isso aqui? Não Mr. Vini Come on Thunder Thunder Não se matem Não se matem Crap 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 Sério isso? Sério isso? Isso foi muito ruim Perder o Mr. Vini É muito ruim O Akas Venha pegar isso aqui Tá vendo Mr. Vini? Por que você fica arrumando briga? Venha descansar até estar completamente curado Você está tudo tranquilo Tá bom Pode ir Pode ter Medicina Pode ser Whatever Caramba Eu não acredito que eu perdi o Mr. Vini Isso foi muito ruim Ele era nosso consultor Agora simplesmente não temos cara para construir O Sérgio Coral Sérgio Coral Hello there Você é nosso novo consultor E provavelmente você não vai ser minerador por um bom tempo Não acredito nisso Antes Sérgio Coral Venha Tira as roupas do Mr. Vini E vai E vai enterrar o Mr. Vini Você vai reparar? Não Venha Venha Enterrar o Mr. Vini Holy crap Man Sacanagem isso aí Preciso de uma porta aqui Eu quero construir uma porta Automática Que que eu tenho aqui Marmore Ok Pode ser a porta Eu quero uma porta automática de marmore Ok Gostaria dessa porta aqui Ou aqui Aqui Perfeito Gostaria de alguns muros aqui Eu tenho granito Acho que eu tenho um pouco de granito Certo? Isso aqui é marmore Isso aqui é luz Isso aqui é granito Ok Não quero encher aquilo ali Perfeito Não acredito nisso Eu não acredito Psychedrone Yay Ah Eu tenho que Não restringir meus amigos Não restringir meus animais Psychedrone Deixa eu ver Quem sofreu com o Psychedrone Aqui Você não sofreu? O Aka sofreu Ruim Você sofreu bastante Felipe Whatever Você tem sensibilidade a isso? Não Só um nudista Que coisa E o Thunder Ele Não sofreu O Prisioneiro Inocente morreu E o Santos Borges morreu Ok Você não Você não está muito feliz Né Thunder Coisa não está legal Para você Espero que você Se Fique confortável Pelo menos Seria bem tratado E tudo mais Ok Jope Como é que estão As suas necessidades Cara Eu tenho que Ficar de olho nisso Eu preciso comer O Aka não está Cozinhando? Ah Ele está Provavelmente cuidando Da plantação Aqui primeiro Boa Pode ser Pode ser Continue plantando aí Depois você cozinha Por mundo Em quem? Felipe Gameplay O que está acontecendo Meu amigo? Preciso dormir Né? Vai descansar Essa cama aqui É uma cama normal Essa cama aqui É uma cama magistral Provavelmente você vai Ter o benefício Da cama magistral Luxuosamente Confortável Ok Ele está completamente curado Vou tentar recrutar ele agora Boa Thunder Legal Planta isso aí Precisa crescer O mais rápido possível Crescimento aqui Fora da temperatura Quanto de temperatura Está aqui? Caramba Eu vou precisar De dois aquecedores Aqui dentro Tá bom Temperatura Preciso de um aquecedor Aqui embaixo Preciso rápido De um aquecedor Aqui Acho que eu vou acordar O Sérgio de Coral Sérgio de Coral Por favor Venha Venha trabalhar Nesse aquecedor Aqui Precisa dele Pega os componentes Pega os componentes Traga para cá Pega os componentes Pega os componentes Seria legal Seria legal Eu conseguir minerar Algo desse tipo Deixa eu mostrar para vocês Minerar Essa zona Aqui Por aqui Assim Só que isso aqui Demorar anos Tá Eu acho que nem é tão necessário Assim Você é um bom minerador Minera alguma coisa Você é um bom pesquisador Na verdade Até que é Seja de Coral Pesquisa bem melhor Ok Talvez eu habilite minerador Para você também Thunder Se não tiver nada Para fazer Vai minerar Você é um péssimo minerador Não vai minerar não Nenhum aca Meu Deus Precisamos de arte Precisamos de muita coisa Alguém recrute O Juppie ali Por favor Quem é guarda? O Aca E o Felipe O Felipe tem 8 O Aca tem 10 Deveria estar deixando O Aca fazer isso aí Aca está lá fora Curtindo As nuvens Ok Vou deixar isso aqui Acontecer Eu sei O que eu vou fazer aqui É bem simples Eu vou Cadê? Electricidade Condutor elétrico Ok Eu vou fazer um condutor Que passa dessa região Na verdade Que passa dessa região Ok Até lá em cima Ok E aqui Perfeito Eu Provavelmente quero Um interruptor aqui E esse interruptor Ele vai Virar até aqui Vai ter isso aqui Perfeito Ok Bastante steel Mas tudo bem Necessário E eu vou começar A construir nossas Nossas sandbags É importante aqui Também Segurança Sandbags Preciso de muito Asso Para isso Mas tudo bem Necessário Pelo menos no fundo Aqui inicialmente É o que eu vejo Como Prioridade Esses caras Eles começaram A bater nessa região Não faz muito sentido Sinceramente falando Ok Tem uma comida Um espingarda ali fora Holy crap Definitivamente Quero caçar vocês Eu jurava que vocês Estavam com aqueles caras Mas vocês não estavam Estavam aqui O Mr. Vini Era nosso caçador O Thunder É um bom Um bom atirador Não O que você é? Você é um bom Corpo a corpo Definitivamente você não Você até que é um bom atirador Mas você é um lutador Então não O Aka Vai bem No tiro Ok E o Sérgio também O Aka Eu acho que eu vou Colocar você Vai Quanto vai ter que ser você Número um Pra Pra isso Vai caçar Ok Tente recrutar o cara Extraordinário 2.8% de chance Vai caçar aqueles caras E tudo vai ficar melhor Pra gente Sérgio Você é o único Você é o nosso Único consultor Cara Minerador Isso aqui Hum Manufatura Vai ter que subir Um pouquinho Isso aqui também Vai subir Isso aqui vai subir Ok Calma Caramba A gente tem que construir Eu preciso de aço Eu não tenho aço Sem aço Não tem muito o que fazer Tem alguma comida Ainda Dá pra sobreviver Acabei de dormir Agora ele está indo caçar De novo A caça aqui não é muito Então eu vou deixar ele fazer Isso Caramba O nosso A nossa raposa Tá fazendo Raul Isso é extraordinário Eu tenho que aproveitar Isso aqui Esses múfalos Perder esses múfalos Seria a pior coisa Que poderia acontecer Você é uma raposa Raposa macho Onde está a nossa raposa Tá aqui Nossa raposa fêmea Caramba Nós deveríamos Tentar tomar Isso aqui Existe uma chance De ele nos atacar Mas nosso Thunber é muito bom Não é? Ele é o Ser de Coral E o Thunder É Todos os dois São muito bons O Thunder Ele tem Alguma arma Na mão? Não tem Deveria colocar Eu acho que Eu vou colocar Esperar pra você acordar Primeiro Onde é o Thunder Você precisa comer Cara Thunder Come on Thunder Ok Onde é o escudo pessoal Pode ser Isso aqui Por favor Pronto Ah Comeram isso aqui Que coisa Eles preferem isso aqui A A comida simples Você quer comida simples Certo? É Hum Interessante isso Onde é que está a temperatura Aqui? Menos 21 graus Perfeito Sai de Coral Você Tá bom Eu vou ter que Cancelar essa ordem aqui Eu vou até deixar ele minerar Esse quarto Tá Mas Nós precisamos Que ele venha minerar Isso aqui Precisamos de aço Todo aço Que já foi coletado Preciso pegar isso aqui É Ok Você está indo fazer Sergio Não Isso está muito errado Isso aqui devia ter subido para 3 Tá bom Pode Tentar Quem sabe Sai que o drone acabou Legal Extraordinário Trade from From Whatever Quem é o nosso melhor guarda O Aka tem 10 Esse cara tem 8 Vamos esperar eles entrarem lá E a gente vai conversar com ele Com o Aka Sabe A gente consegue Tomar isso aqui Seria extraordinário Produzir alguns bebês E o que vai rolar aqui Tem mais Aço aqui Extraordinário A gente vai explorar esse aço Realmente precisamos disso Legal Sandbags aqui Já sendo construídos Aka Eu não sei o que você está fazendo Mas você vai ter que conversar Com esses caras E seria extraordinário Eles terem alguma coisa Que seja Úteis para a gente Primeiro Vamos vender Várias coisas Eles têm algum dinheiro Interessante Vamos vender Esse coquetel Molotov Sim Eu acho Vamos vender Esse arco Vamos vender Vamos vender essas armas Por que não Arco longo Essa pistola Esse arco Submetralhadora Por enquanto Deixa aí Talvez a gente precise Essa espingarda também Essa missa A gente não quer Nós temos um rifle de assalto Definitivamente queremos ele Faca De aço Vamos vender Essa clava Essa clava Clava de calcário Inferior Também vamos vender Clava de madeira Vamos vender Temos uma gladius De plastiaço Em algum lugar Eu vou deixar ela aí Que vai que a gente Quer utilizá-la Medicina Eu gostaria De comprar suas medicinas Cinco Ok Nós ainda vamos Ganhar algum dinheiro Deles aqui Eu acho que Foi um bom Um bom trade Perfeito Sabe Boa Felipe Ok Boa Sérgio Continuem Pegando aquilo ali Melhor que ele Pega o aço Vem e constrói coisas Muito bom Os sandbags Estão quase lá Melhor que o melhorador Você não se consultou Não é uma boa coisa Vocês podem ver Mas tudo bem Acho que essa entrada aqui Ela deveria ficar mais em cima Sabia Esses caras não estão descendo Por causa disso Cargo pode Onde Carnis Definivelmente quero Baca Felipe Espera ele pegar isso aqui Ele vai pegar um pedaço de granito Ok Não Você vai vir pegar Essa carne aqui Carne de múfalo Mais alguém aqui fora Aparentemente não Os caras vão ficar ali Brincando Sério isso Legal Eu gosto de ver isso aqui Agora Não teremos mais problema Com comida Isso é um fato Já está tamado Já Que coisa Ok Você é uma Lebre fêmea Talvez devêssemos Achar uma lebre macho Para você também Só tem aquilo ali Tem alguma lebre No mapa Aparentemente não É Só vejo você mesmo Andando por ali Para cá A caravana Está indo embora Ok Eu só tenho Eu só tenho o Sérgio Como minerador O Felipe Gameplay também Mas o Felipe Gameplay Está muito ocupado Transportando coisas Essa cama Essa cama aqui é boa Na verdade é O Aka se sente confortável Aqui Extremamente confortável O Aka Você vai precisar Voltar A cozinhar Por que você não está Cozinhando Fica de olho No que o Aka Está fazendo Aqui Eu tenho Projetos Para comida Boa Não tenho Ok Mínimo 8 skills O Aka Tem bem mais Que isso Certo Bem mais Do que isso Para cozinha Sim Aka Acorda E vamos trabalhar Caramba lá fora Está muito frio Aqui dentro Está frio Aqui dentro Não Nós temos Energia o suficiente Eu acho que Eu vou colocar Mais algumas baterias Espalhadas por aí Acho que Essa seria Uma boa maneira De De nos Protegermos Aqui Talvez Deixe-me ver Poderia colocar Algumas baterias Aqui Pode ser Prerate Merchant Eu não lembro Exatamente O que o Prerate Merchant Vende Esperar Ele comer Alguma coisa Aqui Ele foi Levar Comida Para quem O que você Está fazendo Legal Cozinhando Comida Simples Ok A gente tem Dez Quero que você Venha chamar Isso aqui Legal Eles tem Medicina Medicina Deles É muito Cara Nós podemos Vender Esse arco Longo Ok Metralhadora Não Espingarda Também Não Nem Rifo De Assalto Só Isso Então Garra Hidráulica Perna Bionica Um rim Física Animal Pulsor O que é isso? O que isso faz? 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 Manhunt Rage Que coisa Que perigoso Componentes E o Eles estão Vendendo um Cara aqui Também Ah não Eles querem Me comprar Não Não vou vender Ele É meu Tchau Júp Está difícil De recrutar Qual é a sua chance De recrutamento? É alta Você não está feliz Em necessidades Atentativas Confortável Tem comida no solo É Um lugar de prisioneiro Ele precisa De uma banquinha Para comer E tal Vou fazer aqui O problema Que o prisioneiro Na hora que ele sair A primeira coisa Que ele vai atacar São os painéis solares Ali talvez Não tenha sido A melhor escolha Para um quarto Para prisioneiros Mas Iris Lariris Ok Quero coletar Isso aqui Eu tenho Que tipo de bloco Se eu tenho Um bloco de granito Ou de mármore Vou continuar Com as nossas Nossos muros Aqui Quarta de mármore Ok Eu gostaria De uma mobília Uma cama de mármore Também Cama de mármore Perfeito Eu gostaria De um vaso De mármore A cama Eu estou colocando Numa ponta Né Ponta de baixo Se eu virasse Aqui para cima Ela ficaria de cá Então Eu sei aqui Essa cama Eu vou Tirar E Agora eu vou Refazer Ela aqui Mais ou menos Isso aqui Que eu estou fazendo Além disso Esse quarto Vai precisar De um aquecedor Com certeza Intercidade Variada Irisita Temperatura Vou precisar De um aquecedor Aqui Aquecedor Eu estou colocando Onde Qualquer lugar Praticamente Dois coisas Da cama Ok E eu vou Precisa de uma Lâmpada Mobília Lâmpada Aqui E provavelmente Vou precisar Passar um pouco De fios condutores Infelizmente E aqui Tá bom Acho que aqui Vai ligar tudo Vai ligar o aquecedor Perfeito É isso Esse vai ser Nosso quarto Ah Vou precisar De um smooth floor Aqui também Solo Psorias Infelizmente É ok E depois disso Vou precisar De uma mesa Mobília Vou precisar De uma banqueta De mármore Pra ficar bonito E vou precisar De uma cadeira Infelizmente Vai ter que ser De aço Porque Infelizmente Não tem madeira Legal Excelente quarto Excelente quarto Pra Era coisa que você Vê com sonho Sério Foi isso aqui Uhum Uhum Isso vai ser um Excelente quarto Pra Prisioneiros Ok Eu sei que você Tá ali Tem algumas comidas Boas Extraordinário Maca Se você quiser Continuar É Escrevendo Conseguindo Comidas boas Aí pra gente Seria extraordinário Uhum Uhum Legal Tem um pouco De algodão Aqui É muito bom Isso Esse estoque Aqui já está Completamente cheio Talvez Tenhamos Que começar A estocar Coisas Lá fora Quer saber Que lá fora Não Não está sendo Vantajoso Mais Aí a gente Já está Terminando Ali Hello There Seja bem Vindo Extraordinário Vamos treinar Obediência Depois Raul Definitivamente Muito bom Teremos Bebês Raposas Agora Eu vou precisar De outro Beacon Deixa eu Reconstruir Um Variado Que era Um Beacon Orbital Aqui Ele Pegaria Tudo Ok Na hora Que ele For Construído Eu vou Desconstruir Aquele ali Sérgio Coral Tá fazendo O serviço Dele Aqui Perfeito Legal Sérgio Muito bom Muito bom Lá está Nossa Banqueta De mármore Fazendo Smooth floor Provavelmente Eu não tenho A quantidade De aço Necessária Para construir Essa maldita Banqueta Tem um trabalho De mineração Ali Mas o Sérgio Ele é Primeiro Ele Ele constrói Depois Ele minera Vou cancelar Isso aqui Vai Vai muito aço Nessas coisas Vai valer a pena Caramba Esse interruptor Aqui Definitivamente Nós precisamos Dele Tá bom Conseguir aço Vai começar A ser Bem chato Talvez A gente tenha Que comprar Um pouco De aço Que não é Uma ideia Comida Não é mais O problema A gente precisa De um cozinheiro De verdade O Aka Meio que Tá fazendo Tudo E o Aka É um ótimo Em manufatura Alfaiataria Essas outras Coisas Seria mais interessante Que ele mantesse Isso ativo Mas ok Ok Seria bom Ter ali Também O Thunder Tá indo Bem longe Buscar o que Ah isso aqui Ok Olha Fonte de De comida Aqui Até poderia Caçar alguns Pelo couro E tudo mais Mas Nós estamos Muito bem De comida Obrigado E Não necessariamente Eu tenho que caçar Vou começar A nomear Esses estoques Isso aqui É o estoque De Isso aqui É um Where is it Por que eu renomei Isso aqui Renomear Ok Isso aqui É a nossa Geladeira Geladeira Perfeito Isso aqui É o nosso Como é que é o nome Nesse estoque Coisas em geral Isso aqui Também é o nosso Só coisas em geral Coisas em geral Esse aqui Também é o nosso Só coisa em geral Coisas 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 em geral Perfeito Aqui fora Acho que é uma zona de crescimento 2 Deixa eu renomear Plantio externo Não tem Não tem Um plantio interno Isso aqui Não precisa renomear Esses estoques Palios Aqui também Eu vou colocar Primeiro Zona de proteção 1 Ops Zona de proteção 2 Zona de proteção 2 Perfeito Senhores Eu vou fazer Uma pequena pausa E voltarei No próximo episódio Com a nossa Campanha De real world The Mac Empire Strikeback Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Waka E vejo vocês em breve Tchau Tchau